E aí, gente? Hoje eu trouxe aqui pra vocês um filme muito legal, que é o Fabuloso Destino de Amelípola, de 2002, que eu achei que esse filme era, no máximo, de 2017, e eu fui ver e é de 2002. Não sei como, eu nunca tinha assistido. Até eu acho que teve uns tempos que a Netflix estava lá em cartaz, e eu acabava sem ver. A minha sogra e a minha cunhada falaram que era super bom, então eu resolvi assistir esse filme aí e, realmente, é muito legal. Ele tem uma atmosfera toda diferente, a trilha sonora é muito boa, o enredo é muito interessante. Desde o começo, ele nos mostra uma jovem bem excêntrica e peculiar, que é a Emily. Aí aparecem várias brincadeiras que muitos vão se identificar, eu me identifiquei com várias brincadeiras bem coiqueiras que a gente fazia quando não existia internet, né? Então, bolinha de gude, tipo isso. E ali vai passando, vai mostrando pra gente, depois mostra os pais dela, que o pai dela era médico, e aí mostra, tipo, costumes e coisas que ele não gostava, aí mostra a mãe dela, costumes que ela não gostava. Então, vai acontecendo um monte de coisa, coisas assim, estranhas na infância dela, e ela descobre que ela tem, tipo, um dom, ela faz uma coisa lá e acontece um acidente, tipo, ela não é uma criança muito normal. E ela cresce, acontece um fato, que eu não vou contar aqui, que ela cresce, se muda pra Paris, porque ela morava no interior, e ela trabalha num cafezinho ali, e toca a vida dela, mora num apartamento simples, mas ela é uma pessoa muito diferente. Me fugiu o termo, mas talvez seja uma pessoa excêntrica mesmo, o termo correto. Ela é uma pessoa especial, ela vê a beleza em coisas que a gente não vê, e por isso esse filme é muito importante. Ele nos mostra esse lado lindo da vida, que a gente não vê, ou um lado pequeno, ou um lado que é uma coisa, assim, irrisória, a gente não dá bola no dia a dia, mas é uma coisa muito importante. E é isso que a Amélie fica passando pra nós. Ela faz uma coisinha, e aqui, uma coisinha ali, e o que desencadeia uma série de acontecimentos é quando ela acha no apartamento dela um parquê, uma lajotinha ali solta, e ela vê que dentro tem uma caixinha de lembranças de alguém que morou ali uns 50 anos atrás. E ela pensa, eu preciso achar o dono dessa caixinha e fazer a diferença pra vida dele. Porque pra qualquer um, ia olhar aquilo ali, ia rir, ia jogar fora, mas ela não. Ela achou aquilo tão legal e resolveu caçar o senhor, que era o dono da caixinha. Então vai acontecendo várias coisas assim. Ela vai tentando reunir um casal também, que ela acredita que eles vão se dar bem ficando juntos. Acontece que ela nunca se apaixonou, ela nunca se deixou levar por uma paixão, por um romance, até ela ver o Nino. Que o Nino, ele também, como ela, era bem peculiar. Ele ficava naquelas máquinas de foto instantâneas, que aqui no Brasil eu nunca vi. E lá na França tem direto, assim, em Paris, tem vários lugarzinhos, assim, no metrô, esse tipo de coisa. Tem aquela maquininha que tu entra, puf, bate um monte de foto, 3x4. E esse cara ficava catando as fotos ali, das pessoas que tinham jogado fora ou tinham esquecido ali. E ela sempre começou a achar muito estranho e queria investigar o que esse cara tá fazendo, né? O porquê que ele tá fazendo isso. E ela começa a seguir o cara, até descobrir que o cara tem um álbum de fotos. De fotos de pessoas que deixaram as fotos ali. Então ele formou um álbum gigante, assim, cheio de 3x4, das pessoas que esqueceram as fotinhos ali. Ou deixaram ali porque elas saíram feias. Mas, olha, é muito legal, sabe? A ideia, eu achei muito legal. E ela comprou aquela ideia, ficou louca com aquilo. Ela se interessava por tudo que era estranho e diferente. O que ela fez com um anãozinho de jardim do pai dela, eu achei muito, muito legal. Ela fazia a diferença na vida das pessoas nas pequenas coisas. Ela ajudava os vizinhos com pequenos fatos ali que todo mundo ia ignorar. Ela tentava fazer, mesmo que estivesse mentindo ou omitindo, ela tava tentando ajudar aquela pessoa a ter aquela alegria de novo, assim, né? Então, nossa, acontecem muitas coisas que se eu me prolongar muito aqui, eu vou dar muito spoiler ali. Não é o que eu quero. Mas é um filme tão bonitinho, assim, que no fim te faz refletir sobre várias coisas, várias ideias que a gente tem, várias filosofias de vida, várias coisas que às vezes a gente deixa passar. Então, é um filme que vale muito a pena assistir e depois ficar refletindo. Como eu tinha mencionado, a trilha sonora é muito legal. De nome eu não conheço nenhuma das músicas, mas quando eu assisti o filme eu reconheci. Tem uma que eu creio que tocou na lista de Schindler também, uma das valsas. Tem várias músicas dos anos 50 e de 30. Então, músicas francesas dos anos 50 e de 30 traz um aspecto muito parelhense ali, muito legal, sabe? Muito parelhense, muito legal. Realmente esse filme é único. Muito bom.